O que é o futebol? Boa tarde, telespectador. Estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Ao meu lado, Aline Tarício. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Como vai, Marcel? Tudo bem. Boa tarde. Uma ótima tarde a todos vocês que estão juntinho com a gente. Mais um sábado. Bom, e neste primeiro sabadão de novembro, mês 11, já as decorações natalinas pelas cidades aqui da região. Que beleza. Já começa com uma matéria especial que eu fiz, hein? Futebol, treinamento, mas com um outro viés. Com uma outra pegada. Treinamento cognitivo para jogar melhor futebol. Já ouviu falar sobre isso? Olha só, tem um pessoal muito fera aqui da região que tem desenvolvido essas atividades que tem resultado prático dentro de campo, dentro de quadra. Confira, confira só. Se a gente pensar nos quatro pilares principais de uma preparação cognitiva, eu entendo que a visão periférica é uma das essenciais. E aí eu posso pegar o exemplo do Pelé, por exemplo. E a visão periférica é a capacidade que o atleta, ou que as pessoas têm, de observar todos os estímulos que ela tem dentro do campo visual e aí processar. O outro ponto é o nível de concentração. O Cristiano Ronaldo, que é um atleta consagrado, qual é o nível de concentração que ele tem dentro do jogo? Como ele consegue estar tão focado, tão preparado e tão atento para que a hora a bola chegue, ele tome a decisão e decida rápido? O outro ponto é o controle da impulsividade. Atletas que conseguem, em um espaço de tempo, observar e perceber. Meu, isso aqui é uma boa ou isso aqui não é uma boa? Vou ou não vou? E o outro ponto é a velocidade de raciocínio, o pensamento rápido. E aí eu posso citar o Messi, posso citar o Neymar. Observaram que ele usa uma pequena parte do cérebro para fazer aquele gesto. Para tomar decisões, o cérebro dele está muito mais aberto. Ele não precisa gastar tanta energia para fazer o movimento. Ele só precisa se concentrar no que ele vai fazer dentro do jogo. Você está falando de um treinamento mental, treinar o cérebro para o pé, para as mãos funcionarem melhor. A ideia é você estimular, trazendo as vivências de jogo, especificamente de cada modalidade, mas que ele faça a tarefa motora, que é o gesto técnico, juntamente com a habilidade cognitiva. A gente não tem mais o futebol de rua, em que ali tinha as 10 mil horas de práticas, na rua descalço, mais novo contra mais velho, o ambiente hostil da rua. Você ainda sente que as pessoas no futebol ainda têm um certo preconceito com relação a isso? Eu observo que sim, Marcel. Se a gente pegar para avaliar os atletas que eram formados antigamente, principalmente com estímulo de rua, nós vemos que eles têm muito mais repertório e conseguem se desenvolver muito melhor do que atletas hoje em dia. Jair, você está há três meses aqui. O que você acha que já melhorou nesses três meses de treino com o Danilo? Eu acho que o meu tempo de reação está muito melhor durante o jogo, eu estou conseguindo tomar decisões melhores, eu estou muito mais focado quando estou no jogo, não estou mais pensando em outras coisas, estou focado 100% no jogo. Alguns aspectos técnicos também melhoraram bastante. Como eu sou goleiro, eu precisava de muito tempo de reação, visão periférica, essas coisas, concentração também. Hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes, no começo do ano. Na prática, eu tento criar alternativas ou atividades que desafiem os atletas. Agora a gente vai fazer uma demonstração aqui com o goleiro, o Ryu. Ele vai fazer um trabalho de reação, onde as luzinhas vão acender e quando ele acender, o Ryu tem que apagar. Então nesse trabalho a gente está testando a agilidade dos movimentos dele, a reação do cérebro dele com relação à informação. Ele recebe a informação e quanto tempo ele leva para processar e fazer o gesto do motor para executar. Esse trabalho que o Ryu está fazendo agora, na transferência para o jogo, é quando ele tem que perceber mais de um estímulo ao mesmo tempo. Então ele usa muito da visão periférica e também muito da atenção dividida. Onde ele tem que ficar atento à bola, que é o principal objeto do jogo, ele é atleta de futsal, mas também atento aos companheiros dele, atento ao adversário, atento a outras possibilidades que podem acontecer. O Jean está fazendo um trabalho de reação simples também, só que diferente do goleiro, ele está usando os pés, porque é próximo da realidade que ele tem no jogo, ele é um atleta de linha. Durante o jogo, ele vai ter que tomar decisões e executar com os pés, diferente do goleiro que usava a mão. Então quanto tempo ele leva para processar a informação, para processar esse estímulo e com os pés executar essa ação, seja tocar a bola, seja dar um drible. Aqui ele foi, o lado mais rápido dele foi 0,46, mais entre o 0,63 e a média dele foi 0,56 milésimos de segundo. Se a gente pegar a comparação com atletas de alto nível, esses atletas têm um tempo de reação entre 250 a 300 milésimos de segundo. O Jean Luca vai fazer uma demonstração de um trabalho de percepção visual, ou seja, as três luzes aqui vão acender, duas cores iguais e uma cor diferente. Ele tem que identificar a cor diferente e fazer o movimento. A transferência desse tipo de trabalho para o jogo é ele ter a percepção, quando ele estiver com a bola, do que ele pode fazer. Esse é um pouco do trabalho cognitivo que eu desenvolvo com os atletas. Hoje estão aqui o Jean Luca e o Ryu, o Ryu é o goleiro, o Jean Luca é jogador de linha. E um pouco do que eles fizeram aqui reflete diretamente no que eles podem fazer dentro da quadra ou dentro do campo. O Ryu trabalhou um pouco mais a reação, foi uma busca que ele teve. E o Jean Luca mais a tomada de decisão, que é uma coisa para ele muito mais próxima da realidade do jogo que ele enfrenta. Espetacular isso aí. O futebol é ao mesmo tempo técnico, tático, físico e mental. Aqui ó, psicológico, emocional, chame como quiser. Treinar a mente para melhor jogar futebol é o próximo passo para termos jogadores mais inteligentes e, consequentemente, jogadores melhores. Intervalo comercial agora, fera! Rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba, SBT, estou ao lado de Aline Tarício, todo sábado, 1h45 da tarde, hein? E no próximo bloco tem a sua participação. Você que interage pelas redes sociais durante toda a semana. No próximo bloco tem você, hein? A gente já volta. Está pensando em comprar ou trocar de carro? Então o seu lugar é na Nativa Veículos, em Jundiaí. A Nativa Veículos atua no comércio de compra e venda de carros novos e seminovos, nacionais e importados de todas as marcas. Com 20 anos de experiência, é referência em Jundiaí região. A Nativa conta com o estoque refinado, com laudo aprovado, despachante e seguradora dentro da loja. Show de bola! Experiência única na hora de trocar de carro. E na Nativa você tem as melhores marcas com alta variedade de veículos, as melhores condições de pagamento em até 90 dias para começar a pagar, taxas reduzidas e financiamento 100%. A melhor avaliação do seu usado, pagando até a tabela FIP do seu seminovo com baixa quilometragem. Olha só, duas lojas na rua Bom Jesus de Pirapora, números 1793 e 2033 em Jundiaí. Nativa Veículos, quem compra, sempre volta. A cirurgia guiada é uma técnica de implantodontia para aquele paciente que tem medo do dentista. É uma técnica que não tem cortes e nem pontos. Associando a tomografia com o escaneamento introral do paciente, nós conseguimos produzir uma guia cirúrgica que funciona como se fosse um gabarito. E esse gabarito vai servir para colocar o implante na posição ideal do seu futuro dente. Então, você que não consegue sorrir, não consegue se alimentar, priva de ir nos almoços de família, em churrasco com os amigos, essa é a hora de você conhecer essa técnica. Cirurgia guiada. Vem para a Joycare. Ótica Japi Saúde Visual. Um novo conceito de ótica. Óculos de grau, óculos de sol e acessórios. Estacionamento seguro e consultoria de adaptação de lentes e terapia visual. Chame agora no WhatsApp. Código 11 945404954. Ótica Japi, Rua Senador Fonseca, 938 Jundiaí. Eu sou professora Kézia Mastellaro, ensino italiano desde 1996. Morei um período na Itália, depois quando eu voltei, eu já comecei a dar aulas de italiano. No momento, eu estou trabalhando somente com a modalidade online, por causa da pandemia, mas também trabalhava com as aulas presenciais. Então, aulas individuais, em dupla ou em grupo. Aguardo você, quem sabe você consegue se apaixonar pela língua italiana, assim como eu. A Red House nasceu para transformar a educação. Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilingue com um currículo internacional de excelência. A concepção de uma escola inovadora se reflete no design de suas instalações. Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo, desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio. Preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras, quanto em universidades internacionais. Red House International School Venha para a Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Consultas e exames para todos. Aqui você tem preços acessíveis e médicos sem demora. Não tem mensalidade e nem taxas adicionais. O agendamento é rápido e você paga apenas o que utilizar. Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Rua do Rosário, número 627 no centro. Telefone 3395-8337 e WhatsApp 944-98-8337. O juiz apitou, é bola rolando. Time de primeira, só fera jogando. Futebol esporte show. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Só tem fera, parece uma selva. Diferente Jeans Jundiaí, a loja mais diferenciada de Jundiaí e região. O melhor da moda masculina e feminina. Pagar caro para andar na moda nunca mais. Diferente Jeans Jundiaí, praça Governador Pedro de Toledo, número 34 no centro, em frente à Igreja da Matriz. Diferente Jeans Jundiaí. Você que busca proporcionar qualidade de vida, saúde, bem-estar e esporte à vida das pessoas, venha para o vestibular ESEF. Inscrições já abertas para o vestibular 2022. A sua conta de luz vem alta? Então conheça o projeto de energia solar da Ecomagnus. Você pode reduzir a sua fatura em quase 100%. E o seu projeto de energia solar pode ser financiado em até 50% no boleto. Instalação completa para você. Não perca essa oportunidade e vem economizar. Ecomagnus 0800 042 0595.